Fala pessoal, vamos na série de questão de concurso público e vestibular, vamos ler aqui a questão. Unindo pontos médios de um quadrado de 15 centímetros de lado, construímos um novo quadrado. Unindo os pontos médios desse novo quadrado, construímos um terceiro quadrado e assim sucessivamente. Realizando esse processo, indefinidamente teremos um número infinito de quadrados. A soma de todos esses quadrados é? Então, é assim, questão envolvendo área do quadrado e PG, ok? Progressão geométrica, entendeu? Ele diz primeiro que tem um quadrado aqui, né? Aí você pega o ponto médio, que é um ponto médio, esse aqui é 15, né? Como ele disse, isso aqui é 7,5 e aqui é 7,5 esse ponto, viu? Aí você vai ter outro quadrado aqui, ok? Unindo esses pontos. Aí depois eu faço outro quadrado aqui, eu pego os pontos médio dele e ligo. Ligo. Depois pego aqui outro ponto médio e aí vai, assim infinitamente, infinito, até infinito, ok? Então, vamos lá destrinchar aqui. Escrever outro quadrado aqui para ficar didático. Tem aqui um quadrado, os pontos médios, né? Ok. Bom, a área do primeiro quadrado, A1, né? É 15 vezes 15 centímetros, né? Aqui está um lado, né? 15 centímetros, né? Ok? 15 vezes 15 vai dar 225 centímetros quadrados, né? E aqui ele disse que é o ponto médio, né? Então é 7,5 aqui e 7,5 aqui, né? Então a gente precisa descobrir esse lado desse novo quadrado, né? Que é o ponto médio. Então a gente vai fazer aqui, ó, o teorema de Pitágoras, hipotenusa e os catetos, né? Então vamos lá. X² igual a 7,5 ao quadrado, mais 7,5 ao quadrado, né? X² igual a, fiz aqui direto, dá 2 vezes 56, vezes 25. 56,25 é 7,5 ao quadrado, tá certo? X² igual a, x² igual a, raiz quadrada, 2 vezes 56, vezes 25, dá 112,5, ok? Que vai dar 10,6,60. Posso dar mais na mente. X, né? Esse lado, né? E qual a área desse, vou chamar de A2, né? Desse triângulo aqui, ó, ou desse quadrado aqui, ó. Vai ser base, né? Base vezes altura, x vezes x, né? Então aqui, ó, área A2 é igual a x vezes x, né? 10,6 vezes 10,6, ok? Isso aqui vai dar aproximadamente 112,5 centímetros quadrados, entendeu? Então agora eu vou pegar a razão da PG, né? Então qual é a razão da PG? O próximo item dividido pelo anterior, né? Então é 112,5 sobre 225, que é igual a 1,5, né? Essa é a razão. E a gente que vai infinito e vai diminuindo, né? Então a gente vai pegar a soma, soma infinita da PG, né? Qual é a fórmula? A fórmula é essa, né? Soma infinita da PG é igual a o primeiro item, 1 menos a raiz, a razão, né? A razão, 1,5, né? Então vamos substituir aqui. Aqui é essa fórmula, né? Vamos substituir. Então S, infinita, qual é o primeiro item? 225, né? 225, 1. E quanto é a razão aqui, Q? 1,2, né? Então 225. 1 menos 1,5 dá 1,5, né? Multiplicar a divisão de fração. Repete o primeiro, 225. Inverte o segundo, né? 2 vezes 1. Então dá 450, né? A soma de todos os quadrados vai dar 450 centímetros quadrados, né? Letra E, ok? Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda um comentário. Já é o nosso playlist, tá certo? Valeu e tudo de bom. Viuoري, né? 1,2,4, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 12, 13,広